Jesus disse, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor de mim, vai encontrá-la de novo. Por que o Filho do Homem está para vir? Com seus anjos, na glória de seu Pai, e a te retribuir a cada um, conforme o seu merecimento. A te retribuir a sua rainha se vê. A te retribuir a sua rainha na sua luz. A te retribuir a sua rainha na sua rainha na sua mama.